Damos as boas-vindas de volta ao canal! Hoje, exploraremos as maravilhas da Floresta Amazônica. Todos nós reconhecemos as belezas tropicais desta floresta magnífica, bem como seus animais poderosos que dominam a exuberante paisagem da selva tropical. Lembre-se, na Floresta Amazônica, não estamos limitados apenas a jacarés, onças e piranhas. Nossa floresta é rica em uma grande diversidade de animais selvagens, incluindo sapos, araras, macacos, cobras, borboletas, corujas e muitos outros. Convidamos você a explorar conosco neste vídeo, enquanto descobrimos mais sobre os encantos dessa maravilhosa Floresta Amazônica e sua incrível biodiversidade. A Floresta Amazônica, conhecida como o Pulmão do Mundo, é um tesouro natural de biodiversidade. Suas paisagens deslumbrantes incluem rios majestosos, densas selvas e uma diversidade de ecossistemas únicos. Esta vasta floresta tropical abriga uma grande quantidade de espécies tropicais, desde os gigantes como onças pintadas e jaguatiricas até os pequenos e coloridos sapos venenosos e borboletas exuberantes. Entre os animais mais emblemáticos, destacam-se as araras, com suas plumagens vibrantes, e os tucanos, com seus bicos coloridos. Os macacos pregos saltam de árvore em árvore, enquanto os preguiças relaxam pacificamente nas copas das árvores. As anacondas deslizam silenciosamente pelos rios, e os botos cor-de-rosa nadam graciosamente em suas águas. Mas a beleza da floresta amazônica vai além dos seus habitantes. As árvores gigantes, algumas com centenas de anos, criam uma cúpula verde que abriga uma vida incrível, desde insetos raros até plantas medicinais valiosas. Os rios amazonenses, como o Amazonas e o Negro, não apenas sustentam uma rica diversidade de peixes, mas também servem como vias vitais para comunidades locais. A conservação da floresta amazônica é crucial para o equilíbrio do nosso planeta. Ela não apenas fornece habitat para inúmeras espécies, mas também desempenha um papel vital na regulação do clima global, absorvendo carbono e produzindo oxigênio. Preservar essa maravilha natural não é apenas um dever, mas uma necessidade para garantir um futuro sustentável para todos os seres vivos. Cada criatura, cada árvore e cada rio na Amazônia nos lembra da importância de proteger e apreciar as riquezas naturais que a Terra nos oferece. Por hoje é isso. Se você gostou do vídeo então já deixe o seu like e se inscreva no canal.